O que explica uma cena como essa em plena pandemia que já matou quase 2 milhões e 500 mil pessoas no mundo? O medo da doença provoca reações desproporcionais nas pessoas. Enquanto tem gente que se isola completamente e se protege dos pés à cabeça com máscara e álcool em gel, outros parecem desacreditar da força do vírus ou simplesmente decidem enfrentar com aquele pensamento de que se pegar, pegou. É ruim ter medo, ninguém gosta de sentir medo. Então ele é um sentimento valorizado negativamente, algo que as pessoas evitam ter. E o irônico da coisa é que justamente o medo promove isso também, né? O medo de se haver com essa fragilidade e mesmo toda a imagem máscula que se pode ter, ele pode morrer. Ele é frágil como qualquer outra pessoa. O medo é um estado de alerta extremamente importante para a sobrevivência humana. Por isso, dizem que é defesa. No caso da Covid, o medo exagerado da doença e da morte pode paralisar, gerar até um certo pânico. Por outro lado, a ausência dele também não tem qualquer nexo com a realidade que estamos vivendo. É o tal negacionismo que tem tanto por aí. Todos nós, individualmente, tendemos inconscientemente negar a nossa própria morte. Nós olhamos e admitimos a possibilidade da morte do outro, mas não da nossa própria. Nós também somos defensores de que os outros se comportem bem, mas esse comportar bem não vale para nós. A psicóloga diz que o medo precisa existir e se há uma forma saudável de conviver com ele, é com respeito. Pessoas conscientes agem com segurança e cuidado num momento como esse. Não vou fingir que ele não existe, mas vou tentar me movimentar a partir dele, vou tentar cuidar a partir dele, vou tentar amenizar os riscos que vão existir. Enfim, ter uma segurança, né? Como agir a partir do medo, não paralisar a vida e nem negar que ele existe. Talvez assim não fosse preciso ter fiscais para lembrar as pessoas de que aquele comportamento pode tirar a vida delas. E olha que a fiscalização teve trabalho nesses dias de carnaval. Diversos bares e distribuidoras de bebidas funcionando além do horário, gente aglomerada, sem máscaras. Na própria Casa de Leis de Goiânia, a Câmara dos Vereadores, foi preciso aprovar a obrigatoriedade do uso da máscara, porque uma vereadora se recusava a usar. Desde junho do ano passado, a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso do equipamento, que protege quem está perto de uma pessoa infectada com coronavírus e também evita que a doença se espalhe. As leis, regras e fiscalização nessa pandemia estão aí para nos lembrar da importância da coletividade. O problema não é saber o que é certo, o problema é praticar o que é certo. O que a sociedade ainda não assimilou é que o direito individual, ele não tem preeminência ou ele não tem que prevalecer sobre o interesse coletivo.